Fala coração apaixonado Tudo o que você sente por mim Explode coração amadurado Eu ponho essa tristeza ao fim Não quero ouvir você se lamentando Dizendo que de tudo sou do bar Não posso me ver você chorando Para coração apaixonado Não posso me ver você chorando Para coração apaixonado Música Tira do teu peito esta amargura Eu saio de uma vez da solidão Eu quero água cheio de pernura Sorria para mim, coração Você tem que entender que eu te amo E que jamais pensei em traição Meu amor, acredite, não te engano É seu, somente, seu meu coração Meu amor, acredite, não te engano É seu, somente, seu meu coração Meu amor, acredite, não te engano É seu, somente, seu meu coração Por favor, acredite, não te engano Por favor, acredite, não te engano Amém Amém